Ei! Obrigado! 5 maneiras de te defenderes contra a negatividade Primeira maneira Não leves a negatividade das pessoas pessoalmente A maioria das pessoas negativas não são negativas só para ti São para toda a gente O que dizem e o que fazem é uma projeção da sua própria realidade Da sua atitude Até mesmo quando uma situação parece pessoal Mesmo se alguém te insultar diretamente Normalmente não tem nada a ver contigo Lembra-te que o que os outros dizem e fazem é a sua opinião Estão baseados inteiramente na sua reflexão Segunda maneira Passe mais tempo com pessoas positivas Tu és a média das pessoas que passas mais tempo Se estiveres sempre com pessoas negativas Serás negativo Começa a gastar o teu tempo com pessoas agradáveis Pessoas inteligentes e positivas Relações devem ajudar-te e não magoar-te Rodeia-te de pessoas que refletem a pessoa que queres ser Escolhe amigos que tens orgulho de conhecer Pessoas que admiras Que te amam e te respeitam Pessoas que fazem o teu dia melhor Só portarem nele Terceira maneira Seja a positividade Que quer ver no mundo Seja um exemplo Não podes salvar o mundo Mas podes fazer o mundo Um lugar melhor Sendo positivo Torna-te autoconsciente Protege o teu espaço positivo Faz coisas simples Como falar de eventos positivos do dia Amigos Passatempos Boas notícias Mantém as conversas focadas Em áreas optimistas Em que a pessoa consegue se relacionar Tu podes desarmar A negatividade de uma pessoa Mesmo que sejas por pouco tempo Quarta maneira Muda a forma como respondes A única coisa que ninguém pode tirar de ti É a maneira que respondes Ao que os outros dizem ou fazem O problema não é o evento que é negativo O problema é a forma que reages a esse evento O que resta da tua liberdade É escolher a tua atitude Em qualquer circunstância Reclamar culpando E criticando Não vai mudar a situação Nem sempre é fácil Arranjar felicidade Em nós mesmos Mas é impossível Encontrar um outro lugar Independente da situação que enfrentas A tua atitude Tu é que escolhes Lembra-te Não podes ter uma vida positiva Com uma atitude negativa Quando a negatividade controla os teus pensamentos Ela limita o teu comportamento Ações E oportunidades Se soubesses o quanto poderoso são os teus pensamentos Tu nunca mais pensarias Outro pensamento negativo Quinta maneira Concentra-te Concentra-te nas soluções Muitas vezes as pessoas Usem a negatividade Como uma barreira Para proteger-se do mundo Que por sua vez bloqueiam As soluções Que podem mudar Suas vidas Em vez disso Identifica soluções Não dês importância Ao que correu mal Concentra-te No próximo passo positivo Gasta a tua energia Na resolução positiva Lembra-te Quando te concentras Nas soluções Pensando e agindo Positivamente O som Torna-se música O movimento Torna-se dança Um sorriso Uma gargalhada E a vida Torna-se Muito mais Habitável Fica bem Boa semana E até Amanhã Obrigado A sensação Da liberdade É magnífica A pessoa ser livre É espetacular E para a pessoa conseguir A pessoa ser livre